O presidente Jair Bolsonaro criticou o candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden. Bolsonaro deve responder a um candidato ao governo dos Estados Unidos? As declarações do candidato à presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foram alarmantes para o nosso país. Disse que poderia impor restrições econômicas ao Brasil em caso de não pararmos de destruir a Amazônia. Citou também que mais gás carbono é absorvido ali do que todo produzido pelos Estados Unidos. É muito claro que o interesse de grandes líderes mundiais na Amazônia, somente a compensação do carbono, vale trilhões de dólares. Fora toda a nossa biodiversidade, que pode ser explorada e gerar outros bilhões de dólares. O presidente Jair Bolsonaro respondeu às declarações e ameaças para defender o Brasil, da forma correta, como um verdadeiro chefe de uma nação. Graças ao presidente Bolsonaro e ao ministro Ricardo Salles, é que nós estamos discutindo como é que vamos tomar conta da Amazônia. A soberania da Amazônia é nossa, ela é do Brasil, do povo brasileiro. O governo do PT, com sua trágica gestão que destruiu o Brasil, também fatiou a Amazônia e financiou ONGs internacionais interessadas somente em nossa riqueza, não em preservar o meio ambiente. Eles venderam a Amazônia e ninguém vai pôr a mão nela. Parabéns, presidente Bolsonaro. Nós não podemos permitir de forma nenhuma que uma pessoa fora do nosso país fale em relação à nossa Amazônia. A Amazônia, ela é do povo brasileiro. E existe sim uma questão de soberania nacional. Nós temos em alguns livros que são colocados aí mundo afora, a área da Amazônia como uma área de preservação internacional. Isso não é uma área de preservação internacional. A Amazônia é do Brasil. O Brasil cuidou, sim, nos últimos anos da Amazônia de uma maneira muito ruim, onde muitas ONGs, sim, foram colocadas lá. E se você pesquisar na internet, você vai ver o número de ONGs que existem na Amazônia, que é um local que, teoricamente, tem muito menos pobreza do que locais do Brasil, como a região norte e nordeste. E essas ONGs lá estão recebendo dinheiro público, recebendo dinheiro de outros países, para ficarem falando no meio ambiente, fazendo palestras internacionais e, sim, tomando conta das nossas riquezas, o que é nosso. Nós não podemos mais permitir isso.